Segundo a Lei Complementar Estadual 183-2010-AVUS, Lei Orgânica da Defensoria Pública do Estado do Sergipe, é correto afirmar que o membro da DPE deverá manter conduta irrepreensível nos atos de sua vida pública e privada, velando por sua respeitabilidade pessoal, pela dignidade do seu cargo e pelo prestígio da instituição. Analisando a questão, você responde, verdadeiro ou falso? O gabarito é verdadeiro. Artigo 92. O membro da DPE deverá manter conduta irrepreensível nos atos de sua vida pública e privada, velando por sua respeitabilidade pessoal, pela dignidade do seu cargo e pelo prestígio da instituição, incumbindo-lhe, especialmente. E aí